Então é isso aí gatinhas, vamos deixando like, compartilhando aqui, você sabe que a live não é live, não é live, era somente um teatro, porque você sabe que também sou atriz e atora. É o seguinte, hoje comilância, coisinhas pra gente, hoje a gente vai lá no Paparoto Cozina, que é o novo restaurante da Daisy Paparoto, a nossa campeã, a nossa venceã da primeira temporada de Masterchef Profissionais, e a gente vai lá saber o que tem de quitutes, de drinks, coisas luxuosas, que eu sei que você tá querendo saber e eu com certeza. Então partiu, vamos embora, porque o rolê hoje é fora de casa. Já estamos no carro, indo para o Paparoto Cozina, e pra você que não sabe, provavelmente você já sabe, mas eu vou repetir, a Daisy foi a campeã do Masterchef Profissionais 1, e eu sou viciadíssima de Masterchef, já assisti todas as temporadas, pelo menos 20 vezes cada uma, e eu conheço um pouco da cozinha, pelo menos do que ela mostrou no programa, que a cozinha da Daisy é uma cozinha mais clássica, então a gente vai ver o que nos espera, se vai ser uma coisa ainda assim clássica, ou se ela vai ter alguma surpresa contemporânea lá no restaurante dela. Vi alguns reviews também, sei que tem um bar, meu filhão, é uma coisa assim finíssima, e a gente vai conhecer tudo agora. Eu estou muito ansioso pra saber se eu vou conhecer ela lá, se ela vai estar lá, né, pra me dar um alô, ou se ela não vai estar lá, mas principalmente o cardápio, a comida. Vi falar também que é um cardápio enorme, tem um monte de coisa legal, e eu tô super afim de experimentar. Tem alguma coisa específica que você quer dizer? Alguma coisa específica tem, eu assisti no canal da Débora, do Goldeb, ela tem uma massa maravilhosa, que é uma massa super diferente, assim, super bapho, e eu quero muito experimentar, eu acho que todas as coisas que eu vi é que eu tô mais curioso, porque falaram que é uma delícia. E eu tô morrendo de fome no almoço aí, e são 5 da tarde. Gente, é o seguinte, após ser barrada mais ou menos 42 vezes pelos seguranças que me acompanharam até aqui, porque não pode filmar nas dependências do prédio aqui do onde a gente fica. Pra vocês que não sabem, aqui o Paparoto Cozinha, ele fica dentro do JK, não dentro do shopping, mas do prédio aqui do condomínio onde o shopping está. E a gente não pode filmar fora, mas agora que já estamos aqui dentro de dependências de dona Deise, agora podemos filmar tudo, a mulher já liberou, tá tudo liberado. A gente chegou um pouquinho antes, daqui a 15 minutinhos a gente vai entrar, mas tem um espaçozinho mó gostoso aqui fora pra esperar, pra sentar, eu não sei nem, eu acho que vou até pedir um drink pra ficar mais simpática. Não será que pede? Vamos ver, já já apareço com um copo de cachaça, brincadeira. Mas é maravilhoso o espaço, e é muito maior do que eu imaginava, é enorme esse espaço. Vamos ver como é que vai ser, se vai ser tudo de bom. Assim eu espero, eu tô morrendo de fome. Uma carta de vinho, um sal, e ó o borblão, ó, o que é melhor. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Qualquer tipo de bebida, eu diria que eu não consigo se ver, porque o Barmer não voltou. Sem problema, né, só uma bebida. Muito obrigado, vou sair daqui hoje meia bêba, tá bom? É, gente, drink agora só quando o Barmer voltar. Mas a gente espera, eu sou paciente, tá tudo certo. Já chegamos, como vocês sabem, e já estamos acomodadíssimas. Uma luz baixa, um som, todo um clima pra sair daqui com amor. Quem sabe? Eu vou sair solteira, porque ninguém me quer. Mas o importante é que a gente já tá aqui, fomos super bem recebidas. O pessoal daqui super solista, eu estou adorando. O espaço, como eu falei pra vocês, é enorme, gente. Tem um bar ali, ó. O Vi vai mostrar pra vocês que ali tem um bar maravilhoso. Pra você que gosta de drink, eu amo. A gente vai começar pedindo as entradas, uns drinks, e a gente vai curtindo a noite. Você é meu convidado, mais do que especial. Vamos nesse encontro? Vou falar pra vocês. Eu tô aqui na carta de drink. Porque eu, particularmente, quando eu venho no restaurante, eu gosto muito de começar com um drink. Eu acho que ele abre os caminhos, entendeu? Tem um drink aqui, vai aparecer pra vocês, chamado Paparotto. É maravilhoso. Ele é de gin, suco de melancia, xarope de gengibre e limão siciliano. E é o drink da casa, imagina, pra levar o nome Paparotto, né? Quero experimentar. Parece super fresh, super refrescante. Uma coisa verão. Então, pra mim, vai ser esse. Eu tô com umas convidadas aqui, tá bem? Vamos ver o que elas vão pedir. Eu não vou filmar elas, porque elas não são simpáticas. Aqui temos rago de linguiça, estratatiela, que é o coração da burrata, manteiga com flores e mel, azeite com elas. Na cestinha de pão tem o burro de onça, o crostinho e o grisinho. Burro de onça? Pão de onça. Ah, pão de onça. Tá ok, muito obrigado. É isso, gente. Agora é só o confé. Tem 10kg de comida aqui só de confé. Eu tô até preocupado, como que eu vou sair daqui hoje? Mas assim, o cheiro tá maravilhoso e tá uma cara ótima. Então a gente vai comer agora e falar pra vocês. Eu quero muito provar o grana padano. E outra coisa, gente. Eu acho que eu vou comer com a mão mesmo o grana padano. Eu não tenho mais tempo de comer, eu sou humilde. Maravilhoso. O grana padano, pra mim, é um dos melhores ingredientes pra você usar como entrada ou colvera, assim, petisco. É muito gostoso. Uma delícia. Opa! O grana padano, é meu. Muito obrigado. Saúde. Gim, gengibre, melancia. Tem mais alguma coisa que eu esqueci agora. Mas tá muito... Não tá aquela coisa... Sabe, tá muito delícia. Tá muito leve. Tá uma delícia. Gente, muito bom. Falando sério agora. A gente pediu de entrada, né? Como vocês viram aí, grana padano. A gente pediu o couvert, que é da casa que tem três tipos de pães. Tem bastante, inclusive. O couvert é muito bem servido. Daí vem essa espécie de ragu, acredito, aqui. Ele explicou pra vocês direitinho. A gente também pediu uma burrata ali, ó. Que já tá, assim, quase no fim. Deliciosa. Extremamente cremosa. Até agora, totally happiness. Gente, já terminamos aqui o couvert. Todo babado, todas as entradas. A gente ainda tá na parte do couvert. Só que a gente vai pular um pouco a parte da entrada. Porque senão não tem condição. É muita comida. A gente vai agora pro prato principal. Vou pedir aqui, eu vou mostrar. Mas por enquanto é isso. Estamos aqui nos drinks. Já passamos o couvert. Tava maravilhoso. Tudo muito bom. Veio muito rápido, inclusive. E agora, partiu pro próximo round. Cheers! Já estamos aqui dando uma olhada nos cardápios. E o que eu vou pedir já está aqui, ó. É o rotolone, a bolognese especial da Chef. É uma bolognese aí, segundo Daisy Paparotto. Massa fresca recheada com bolognese e tomate assado. É bem incrível. Deixa eu mostrar a fotinha pra vocês. Completamente querendo provar que eu tô com uma sede, gente. Expectativa altíssima. Gente, uma coisa que eu acabei de descobrir. O canudo da bebida é de macarrão. Sensacional. Olha aí, a Daisy. Consciente, querida. Nada de canudos. Aqui, macarrão. Então, vamos ver se a Daisy tá com os temperos. Não, um ponto. O rotolone é a bolognese especial da Chef. Eu vou querer um robalo grelhado. Um robalo grelhado. E o risoto de frutos do vasinho. E o Silvi? Eu quero um trago de camarão. Dentro do cardápio. Claro que a gente pediu. Tem um que sai mais, assim. Tem o ovo com um cilindro de batata. O fileto também. O fileto, eu tô sem. No momento, ele faltou. No momento, a gente tá... Tá bom. Então, a gente vai provar os quatro. Qualquer coisa, a gente prova o polvo também. Se a gente conseguir. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigado, querida. Ai, meu... Que gato. Gente, é isso. Eu vou provar esse. E tem um polvo. Eu sou apaixonado por futebol do mar. Polvo, principalmente. Vamos ver se no final a gente consegue mostrar o polvo pra vocês também, tá? E sempre terminando com um drink, gente. Ah, eu tô me sentindo uma coisa assim. Mulheres ricas. E foalá. Olha esse prato maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Ai, tá quente. Pode arrasar a moça. Arrasar ele parmesão. Muito obrigado. Ai, que delícia. Que delícia. Maravilhoso. Muito obrigado, amigo. Obrigada. Gente, agora partiu, né? Essa massa aqui. Ela vem bem quentinha, ó. Tá vendo que ela vem numa panelinha, ó? Ela não vem num prato convencional. Vem nessa panelinha. Justamente pra manter a temperatura. Tem um queijo aqui. Fora o queijo que foi colocado em cima e essa massa. Let's go do this. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Tá vendo que tem esse creme aqui? Esse... Sensacional, gente. O que mais me impressiona é que a massa, se você ver assim, ela pode parecer um pouco grotesca, né? Grossona. Não é. Extremamente macia. Tem uns tomatinhos, tá vendo? Faz toda a diferença. Porque dá uma acidez, uma doçura. Fica maravilhoso. Ai, gente. Agora é partir pro abraço. E depois eu te conto. Gente, é o seguinte. Já terminamos aqui de comer. Chegou to... Como diz a minha mãe, comi que fiquei triste. Comemos o prato. É maravilhoso. Os meninos pediram outro prato. Pediu roubalo. Acho que vocês viram aí colocando, né? O queijo em cima, parmesão. Tava sensacional. O meu único ponto, que não é negativo, mas aí caso você, né? Esteja pretendendo vir pra experimentar. Esse que eu pedi aqui, ele... Ele é bem cremoso. Ele tem bastante polonhese, massa. Ele é bem pesado, assim. Não de uma forma negativa. Só que ele enche bastante. E ele tem bastante queijo, então, né? Só pra você ter uma noção mais ou menos. Mas é maravilhoso. Sabor sensacional. Incrível. Eu comi tudo. Ou pra quase tudo. Eu deixei um espacinho pra sobremesa que a gente vai já pedir. Eu não curto muito sobremesas de chocolate, assim. Não é muito a minha vibe. Eu sou mais das frutas, um babado. Então a gente vai agora pedir as sobremesas. E já já volto pra falar pra vocês e mostrar que sobremesas que são essas. Não sai daí que a gente volta já. Gente, vamos lá, então. Partiu agora. Momento de sobremesas. Desire? Dessert. Gente, vamos lá pra sobremesas aqui. Tem algumas que vão aparecer pra vocês aí na tela. Joga na tela. Tem um tiramisu, que é o tradicional. Mas no caso é uma releitura da chef. Com uma árvore de algodão doce. Vixi, é todo um babado. Pudinho de doce de leite com licor amareto. Uma coisa assim diferenciada. E esse que é o que eu vou pedir, que é o último. Três bolas de sorvete com farofa crocante e calda de chocolate. O sorvete pode ser belga, fruta del bosque, doce de leite, nata e amarena. Eu vou pedir esse que eu não gosto muito de chocolate, assim e tal. Eu sempre gosto de uma coisa mais gelada, que de preferência é com frutas. Então o meu vai ser esse. Vamos esperar chegar. E aí eu mostro pra vocês. Uma dessa, ou nata, e uma amarena. Ai, que sobremesa é tão deliciosa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chegou aqui a sobremesa que eu falei pra vocês. Eu vou repetir. É um sorvete de três bolas. Eu pedi uma de amareto, uma de nata e uma de frutas do bosque. Com farofa crocante e calda de chocolate, tá? Vamos ver agora se tá bom. Vem nessa taça. São bolas bem simples, bolas grandes, bolas recheadas. Eu achei uma sobremesa simples. Nada demais, pelo menos essa. São três bolas de sorvete com essa farofazinha de chocolate amargo. Eu acho que é isso. E uma caldazinha de chocolate bem singela também. Basicamente é isso. Maravilhoso pra terminar. Nada de mais inovador e contemporâneo. É um sorvete bem gostoso com a farofazinha de chocolate amargo pra dar uma equilibrada. Eu achei maravilhoso e eu vou continuar comendo. Tchau. Gente, é o seguinte. Break news. Atenção. Choquei. A Deise acabou de chegar no restaurante. Ela não tava aqui. Espero que ela consiga vir dar um oi pra vocês. Não sei se vocês estão merecendo. Eu só vou soltar o vídeo. Se tiver um milhão de comentário pedindo Deise... Mas ela tá aqui. Vamos ver se a gente consegue vir que ela venha. A gente vai vestir pro Jornal Nacional, vou falar. E aí, Deise, mulher. Vem dar aqui um alô pro Jornal Nacional. Deixa eu pôr a doma. Depois tu grava. Olha que fina. Eu vou esperar. Tá. Deixa eu. Ah, mas eu vou colocar a doma. A gente vai mesmo colocar a minha. Só um minuto. Ai, Fidori, meu amor. E aí, prazer. Tudo bom? Eu sou a Samira Cruz. Eu tô desmontada hoje. Mas eu me monto, boto uma peruca. Uma coisa bem sensença. Bem engraçada. Tá bom. E me diz uma coisa. É a primeira vez que eu vim no teu restaurante. A gente acompanha há muito tempo. Eu quero saber de você como é que você tá, assim, olhando essa casa cheia. Uma mulher empresária de negócios, riquíssima. E aí, como é que você tá sentindo? Eu tô muito feliz, né? Ó, bolso tá como? Tá. Tá top. E fala pra mim, Diago, tem quanto tempo que a gente tá aberto aqui o Paparosa? Faz dois meses. É muito recente. É. É um sucesso, né, amiga? É, já faço, eu tô falando, seis mil pessoas por mês. Seis mil pessoas por mês? Em dois meses? Eu vou abrir um do lado, então. Tá louca? Tá doida, mulher? Você cozinhar. A única coisa que eu cozinho é cuscuz. No máximo. Já faz uma cuscuzaria. Pronto. Pronto, olha aí. Eu vou entrar em parceria com a Irina. É. Mas enfim, me diz uma coisa. Você foi a primeira campeã do Masterchef Profissional. E você imaginava, assim, já tinha esse projeto já preparado? Ou as coisas foram surgindo? Nunca foi minha intenção ter um restaurante, né? Mas eu não perco as oportunidades. E depois de 20 anos de carreira, aí eu resolvi encarar. É isso, e aí o resultado, né, amiga? É isso, tá aí. É isso, muito sucesso. Foi um prazer, tava tudo uma delícia. Tô aqui, ó, satisfeitíssima. Obrigada, conta no meu que eu vou pagar, né, amiga? Valeu, tchau. Valeu. Tchau. E aqui está o que vocês mais gostam de saber. O valor que eu vou falar agora pra vocês. A louca, gente, ó, vou falar aqui tudo pra vocês. O valor total tá aqui. Deu 1.081,41 centavos. Lembrando que vocês estão vendo mais eu, mas nós estamos em quatro pessoas. Quatro pratos principais, quatro drinks. Teve dois covers e duas entradas. Coca-Cola, Guaraná e o serviço. Deu 1.081 pra quatro pessoas. A experiência é super válida, maravilhosa. A gente tem um atendimento aqui incrível. Os meninos, os garçons, enfim, o pessoal que trabalha aqui te atende com muito carinho, muito atencioso. As comidas vêm com muita rapidez, os drinks vêm muito rápido também. Eu achei o serviço impecável. A Deise acabou de passar pela gente, atendeu a gente uma fofa, maravilhosa. E é isso, gente. Pra mim, valeu cada centavo. Eu estou satisfeitíssima, eu vou pra casa muito feliz. Então, se você quiser conhecer, vem aqui no Deise, no Paparoto Cozinha, porque vale muito a pena. Ai, e eu vou voltar. Mais como namorado. Tchau. 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 Tchau.